Bom dia galera, são 9 horas e 30 minutos, dia 10 de dezembro de 2014, BR-101, estado de Santa Catarina, Tijucas, a cidade aqui próxima, sentido Florianópolis, temperatura 27 graus, nublado com uns pingos de chuva aí, mas tranquilo. Galera, pessoal, pessoal que viu aí, que ficou sabendo que eu fui polícia, queria que eu contasse umas histórias aí do tempo de polícia aí, mas é, só vou contar uma só, pra não ficar misturando uma coisa de caminhão com polícia, porque, já viu né, polícia ninguém gosta de polícia, só a mãe da gente vai lá aí. Mas vou contar essa, que é uma bem interessante, bem engraçada, mas é real, e se a prensa é polícia, você vai trabalhar pro interior, tá? E eu trabalhei na cidade aqui do Paraná, aí perto do Branco do Sul, uma cidade chamada Itapiro Sul, e trabalhava eu e mais um outro policial aí, com a filha dele, Mocó, já pensa, tem Mocó, você gostava de ver Mocosado, já tá velhinha de idade, já não queria mais saber de muita ocorrência, E normalmente, eles sempre botavam um policial mais novo com um policial mais velho, pra poder equilibrar ali, né, porque polícia nova é aquele cachorro louco, né, não quer, quer matar todo mundo, quer prender todo mundo, quer correr do mundo, então tinha esse equilíbrio. Certa feita, nós estava, era no meio de junho, rapaz, um frio que deu no livro, chovendo, assim, que é chuvezinho, frio do cão, rapaz. E lá na cidade do interior, quase um pouquinho, assim, não que dava pouca ocorrência, né, mas a gente trabalhava só em dois, policial numa viatura lá, que era uma Toyota Bandeirante. E lá pelas tantas apareceu um menino lá, rapaz, um moleque lá, uns 16 anos, a cavalo, com bilhetes escrito no papel, desses papéis de balagem, de pão, de açúcar, sei lá o que é. Dizendo que era pra nós ir lá na localidade do Canelão lá, e tinha um homem lá que tinha se enforcado lá, e tinha sumido já fazia uns três dias, que ele estava enforcado, e acharam ele dentro da casa dele lá, e morava sozinho, achava ele lá que estava pendurado lá, enforcado. Aí, rapaz, esse meu parceiro, com aquela preguiça, rapaz, é, é, que resurgante, tipo, o frio desse, não sei o que, se é hora pra se matar, que não sei o que, e eu falei, ah, vamos lá, vamos lá, vai ter que ir, não é Deus, porque tá, tá ali, e ele foi meio contrariado, meio resmungando, mas fomos, né, pegou um cobertorzão, se enrolou tudo na viatura e foi lá, só aparecia só um zonho dele, assim, pra fora, e eu, pilotando. Aí tá, rapaz, chegamos lá, coisa e tal, tal e coisa, e sabe como é que é, né, nesse mato interiorzão, assim, quando chega uma ambulância, uma viatura, a polícia aqui, junta a gente, que Deus me isso, tá, tudo curioso pra ver o que tinha acontecido. Aí, chegamos lá, tava um monte de gente ali, a gente tinha vindo a cavalo, uns a pé, uns bicicletas, tava tudo ali, ia rodeando lá a casa, um homem tinha se enforcado. Aí, eu falei pro meu parceiro lá, o nome dele é a Daniel, tá vivo ainda, tem um bar lá na Estrada do Canelão, o bar do Tatá, a gente voa pra caramba. Aí, eu falei, o Tatá vai seguir, rapaz, eu vou dar uma olhada ali, pra como é que tá a situação aí, que era um suicídio, o cara tinha se enforcado. Mas já fazia uns três dias que o cara tava ali enforcado, tava aquela bola roxa e verde ali, pendurada. Aí, eu falei, fecha a porta aí, Tatá, e vamos, vamos chamar o ML, né, pra vir aqui e tal, e ele brava. Ele, agora tem que ficar até que horas aqui, que não sei o que, que não sei o que, 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 não sei o que. Eu tava olhando, velho, ali, procurando aqui, colando, se não tinha algum bilhete, alguma coisa, assim, né. Quando eu olho, o Tatá me esmunecando o morto lá, rapaz, dando uns empurrão, se rodeando o morto e o morto, rodeando lá na forca, lá na corda. Eu falei, vai ser louco, rapaz, tá todo, rapaz. E ela, olha, morreu uma hora dessa, tá me desolcando, cara. Eu falei, você tá louco, rapaz, para com isso, Tatá. Alguém da família vem, eles lincham nós aqui, seu louco. Para com isso, rapaz, e brabo lá. Parou, tá aí, daí passou o tempo lá, rapaz, chegou o ML e tal, aí fomos pra tirar o corpo, né. Daí o cantar pendurado lá, aí a perita, que é, inclusive, é, até saiu o cantado, vai, doutora, vai, doutora, vai, doutora, doutora, puxou, sala, joeco. Fez lá o que tinha que fazer, tirou foto e tal. E ela perguntou, vocês, faz favor, dá pra vocês, é, baixar, tirar o corpo aí de cima? Aí eu falei, rapaz, nossa, não ficou muito bom, não. Mas a gente era acostumado. Aí eu falei, Tatá, faz o seguinte, eu vou segurar o cara aqui, e lá fora, cheio de jeito, rapaz. Eu vou segurar, catei o cara aqui pelas cinturas, pelas pernas, assim, deu uma erguida que era pra afrouxar a corda pra ele cortar, né. Mas, rapaz, o meu companheiro tinha rodeado, mexido no corpo, rapaz. Quando eu ergui aqui, que eu afrouxei o corpo que ele cortou lá, aquele morto, rapaz, despencou em cima das minhas costas e falou. Ai, meu Deus do céu, rapaz. E soltou uma água verde nas minhas costas, que até agora eu tô sentindo o cheiro daquele troca. E eu acho que ficou os gases presos dentro do estômago dele, mas na hora eu não pensei, né, você tá louco? Que coisa mais nada. Quando eu catei aqui, que o meu parceiro subiu no banco e cortou a corda lá, ele deitou em cima de mim e falou assim. Ai, 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 rapaz, eu larguei aquele corpo. Eu larguei aquele corpo do chão, cara. E quase levei aquela porta inteira, rapaz. E com o jeito que eu saí pra fora, correndo, o morto tá vivo, o morto tá vivo. É o olhar que eu olhei pra trás, vinha vindo mais uns 40 atrás de mim, rapaz. Aquela galera toda vendo polícia. Imagina, a polícia que eles têm como um herói, como uma coisa de outro mundo pra eles lá no interior. Saí correndo morta vivo, o morto tá vivo, rapaz. Aquele jeito que eu saí correndo, vinha mais uns 40 atrás de mim, assim. Só tinha um cachorro ali, ainda com a tropecência daquele cachorro manco ali, rapaz. E saí gritando morta vivo, o morto tá vivo. Rapaz, eu olhei assim, quando eu virei pra trás, correndo, vinha que aquele povo que tá ali fora, veio tudinho correndo atrás de mim, sabe? Quando eu gritei, pô, meu, o que é que eu quero? Soltou o cara lá, o cara, ai, 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 bom, rapaz, do céu. E ainda quando aquele povo viu polícia correndo, gritando morta vivo, morta vivo. Mas não ficou um lá, rapaz. Mas depois que eu fui pelando, disse, não, pô, depois que caiu a física na linha, não. O cara mexeu no corpo lá, o cara tava com o ar preso lá e... E quando que ele soltou, que ele liberou a garganta aqui, a faringe aqui da garganta, saiu o ar e as cordas vocais fez o barulho, né? Ai, 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 bom, meu, rapaz, do céu. E eu quase tive um treco, rapaz, depois que eu fiquei pensando, meu Deus do céu. E aquele povo, tudo nocento, meio que mato lá, rapaz, uns acavalos, uns bicicletas, criança, rapaz. Quando eu vi o polícia que sai gritando dentro da casa lá, o morto tá vivo, o morto tá vivo, rapaz. E teve uns ainda que estavam aí na janela, que escutou o grito. Não ficou um ali, rapaz, depois ninguém queria mais voltar lá na casa pra ver o morto lá. Eu falei, por Deus do céu, cara, é só uma, pessoal. Não vou contar mais, porque senão vai dar um livro. Porque o que tem de história do tempo que eu trabalhava na polícia dá um livro. Mas é, hoje é sempre da risada, mas é muito engraçado. O meu parceiro chega a chorar de rir depois, rapaz, tem que... Com os três dias que eu não conseguia nem falar, tanto rir. Mas na hora ele se assustou, talvez, chegou quase a cair do banquinho lá, rapaz. A perita, não sei nem quem, que ela vir branca de perita com máquina fotográfica. Não sei o que aconteceu, não vi mais. Depois que a gente foi se avaliar lá. Mas olha, não foi fácil não, galera. Outra hora eu te dei um conto, mas... Valeu, um abraço, tudo de bom. E não tire sábado, não, porque se fosse você, você também ia acontecer a mesma coisa, viu? Um abraço. Um abraço.